Queda de cabelo, caspa, seborreia... Se você ainda não está passando por isso, provavelmente conhece alguém que passa. Essa receita vai ajudar a resolver esses problemas, já que contém todos os ativos que o cabelo precisa para fortalecer, para ficar mais volumoso e para eliminar a quebra. Essa receita é feita com alguns ingredientes que provavelmente você tem em casa. Se não tiver, é muito fácil para adquirir. Confira comigo a forma de preparo dessa receita, aplicação, e também o tempo que você pode usar no seu cabelo, para que os resultados sejam os resultados que você espera. Não se esqueça, amigos, de deixar um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo, somente através do seu comentário, é que eu sei da sua participação no vídeo. Por isso, deixe seu nome, nome da cidade que você mora, todas as perguntas que você quiser. Eu vou te responder o mais rápido possível. Agora, vem comigo para o passo a passo. Amigos, nós vamos usar aqui duas colheres de sopa do shampoo da preferência. Vamos usar também a canela, a canela em pó. Se você tiver alguma sensibilidade com a canela, não use, tá bom? A canela contém muitas propriedades, como por exemplo a vitamina C. Essas propriedades vão ajudar a fortalecer os folículos pulosos, na circulação sanguínea do couro cabeludo, ajudar na passagem de novos fios, e deixar o cabelo muito mais resistente, sem aquela quebra que faz nosso cabelo ficar ressecado, e com aspecto maltratado. Nós vamos usar aqui somente uma colher de café da canela em pó. Misture bem. Na hora em que você for lavar os cabelos, utilize esse shampoo modificado. Coloque um pouco desse shampoo em todo o couro cabeludo e comprimento dos fios, e massageie levemente por cerca de três minutos. Depois disso, pode enxaguar bem seus cabelos, para eliminar todo o produto, e finalizar como de costume, usando seu condicionador ou sua máscara de hidratação. Ou também pode deixar secar naturalmente. Repita esse procedimento aqui, ao menos três vezes na semana, e você vai ter uma super melhora, um fortalecimento dos seus cabelos. Amigos, eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo, para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, te convida a se inscrever. Nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau.